Fala, galera! The Ones Will Leave pode ter chegado ao fim com o sexto episódio no lançamento no seu último domingo ali, só que ficaram algumas perguntas em aberto e simplesmente nesse vídeo, galera, vou reunir cinco perguntas ou talvez as cinco maiores perguntas que ficaram com o encerramento de The Ones Will Leave através de uma matéria escruenta pra gente poder também conversar, poder teorizar em cima e tudo mais e lembrando de uma coisa muito importante. Quinta-feira, galera, tem o trio reunido novamente, eu, o Henrique e o grande Gabriel Minato, da Chris Family. Talvez teremos um quarto participante, mas isso fica para quinta-feira. 21 horas, galera, a gente vai estar reunido novamente para fazer o nosso grande veredito de The Ones Will Leave. Ou seja, marca aí direitinho, quinta-feira, 21 horas, certo, galera? Então, sem demora, aqui, ó, o Screen Rant coloca, tá, como o primeiro dessa lista aqui, simplesmente, os sobreviventes de The Walking Dead realmente morrerão dentro de 14 anos. Especialistas preveem que a humanidade está condenada em The Walking Dead. E é importante que esses 14 anos podem ser menos, tá? Esse momento que a gente tem da conversa do Bill com o Rick, durante o Eclan Briefing e tudo mais, cara, talvez seja o momento mais impactante que a gente tem desse futuro, do que pode acontecer com o mundo por completo. Porque a partir dali, cara, tu tem uma violenta, violenta batalha pelos recursos. E os recursos, eles foram um tema de The Ones Will Leave, mesmo primeiro episódio, através do Okafor, entendeu? Por mais que o foco, a trama principal de The Ones Will Leave sempre foi, e, galera, tinha que ser o Rick Michonne, na trama secundária, a trama que também era a formatação de base para a história de Rick Michonne, é o CRM. Estava colocado ali essa questão toda, e os planos todos do CRM, por que ele estava fazendo o que ele fez, por que a gente viu em Orbion, o que aconteceu com Omaha, com Campus Colony, o que eles estavam planejando para executar também em Portland, essa questão dos recursos. E isso ficou claro que a gente está vendo algumas comunidades que faziam parte da Aliança dos Três, só que, na real, eles já faziam isso com outras comunidades. Ou seja, essa grande batalha pelos recursos, ela tem de aumentar, se realmente tudo isso que está colocado ali dentro do Econ Briefing, essa relação dos 14 anos, cara, ou menos, 14 anos ou menos, realmente é verdade para mim, cara. Eu não acredito que o General Bill estivesse mentindo naquele momento ali, apenas para que as outras pessoas seguissem o seu ideal, digamos assim, o que ele realmente gostaria de fazer. Então, eu acho muito importante que dá uma ponta gigantesca para onde esse universo de The Walking Dead pode ir e também ter uma questão de uma última batalha que volta muito a conversar sobre aquela questão toda de sobrevivência. Porque agora sobrevivência, inclusive, quem pode surgir de antagonismo e tudo mais, entendeu? É por causa dessa batalha inteira por recursos, que está cada vez mais escala. Se a gente for lembrar parte A de The Walking Dead, do começo todo, nossos queridos Entry, ou parte 1, parte 2, é reflexo disso também. Ou seja, cara, é algo que vai cada vez mais afetar esses personagens no momento que está acontecendo todo o contexto da história desse mundo pós-apoclipto e tudo mais. A próxima que eles colocam aqui, ó, onde está Morgan depois do fim de Fear The Walking Dead? Morgan disse que iria encontrar o Rick e tem toda a questão lá das mensagens do Walkie Talk e tudo mais. O Morgan, cara, até... Em algum momento eu achei que ele poderia aparecer em The Ones of the Live, tá? E isso antes de começar The Ones of the Live, porque fazia muito sentido pela maneira como o personagem encerra essa trajetória lá e pela trajetória aqui que a gente teria dessa tentativa de retorno, né? Voltar para casa de Rick e de Michonne. Com o decorrer dos episódios, isso foi meio que sumindo pra mim, tanto que eu não considerava que Morgan poderia aparecer no momento final ali de The Walking Dead. E a gente sabe da amizade do Lenny James com Andrew Lincoln, então, cara, não teria nenhum empecilho pra que o Morgan aparecesse. Talvez tenha sido pensado e não tenha sido dado uma maneira, né, pra encaixar isso dentro da história. Só que acredito que o Morgan, cara, ele pode ter já chegado em Alexandria e simplesmente não ter aparecido, porque o tempo, se a gente for pegar os eventos timeline de Fear pra The Ones of the Live, The Ones of the Live já tá além do tempo que o Morgan sai lá de padre em Fear the Walking Dead. Então, ele pode muito bem ter chegado. E isso é muito importante, tá, pra que a gente consiga fazer as conexões até de encontros futuros de personagens. Porque se o Morgan não chegou em Alexandria, algo aconteceu com ele com a mão. Algo tem que ter acontecido. Porque a gente viu claramente, por exemplo, pô, Dwight e Sherry voltando lá pro santuário e eles iriam voltar pro santuário, né, no encerramento já da parte B, do encerramento final de Fear the Walking Dead. Então, o Morgan, o amor que saíram antes dos eventos todos, culminar, da maneira como acabaram lá com o padre, eles já deveriam ter chegado ali. Ou eles estão em King County, mas o rumo deles era voltar pra Alexandria. Era esse realmente o destino do Morgan pra conseguir reencontrar Rick Grimes e tudo mais. Então, algo tem que ter acontecido com eles, mas continua em aberto. Querendo ou não, é uma questão, sim, em aberto. Assim como, galera, o que aconteceu com os sobreviventes de Orbeon, né. Porque a gente vê o final de Orbeon, o grupo todo liderado por Iris e Hope, chegando em Portland. E a gente vê que Portland tem uma grande importância agora, no último episódio de The Ones, o livro, porque eles iriam atacar Portland, iriam fazer a mesma coisa que fizeram em Omaha e Campus Column. Tem uma questão da passagem de tempo dos eventos de Orbeon para os eventos de The Ones e o livro, que é, teoricamente, dois anos, assim como a Alessandra trouxe durante nossas lives de debate também. Eles têm que estar lá. Os sobreviventes têm que estar lá, porque a gente não vê eles indo apenas em direção de Portland. A gente segue com eles perto já, né, dos muros de Portland. Vendo Portland muito próximo, ou seja, eles têm que estar lá. E tem várias questões ali do que eles tinham de ideias para fazer quando chegassem para avisar a população de Portland o que estava acontecendo. Tem a questão do pai, Dr. Bennett. Tem coisas ali também que, se a série, né, e daí eu estou falando assim, a série está falando, na verdade, do universo da Cândido. Se quiser levar para frente, cara, esses personagens, eles têm que estar em Portland. Algo tem que ter acontecido com eles ali, mas continua, querendo ou não, sendo uma ponta aberta. Inclusive o Mason, ele é uma ponta que permanece aberta, porque ele não é em nenhum momento citado. Por nada. E ele simplesmente é o filho do General Bill, e a gente viu o que aconteceu com ele. Depois do envolvimento dele com a Hope, o que acontece com ele e o Orbeon. E não tem absolutamente nada sobre ele. Aqui, galera, tem a questão do cartãozinho PPP, tá? O cartãozinho PPP, eu acho que ele teve a importância que, digamos assim, The Walking Dead Universe quer dar para esse cartão. Ele aparece lá como um easter egg no quadro, no último episódio. A gente tem aquela relação toda, né, com o Hit e depois a personagem do Devon em Tales of the Walking Dead. E a relação é essa, galera. Ela não vai ter uma grande explicação, porque o momento até de ter a explicação era agora. Era agora. Porque a gente estava vendo uma reunião do outro escalão, do CRM. Como o CRM tem seu fim também, da maneira como ele estava tendo, até aquele presente ali, ele muda por completo, porque a República Cívica mudou a maneira como o CRM agia para agir com... Inclusive tem aquela menção, né, o símbolo dos três arcos, ele é apenas um arco único agora, né? Ele não tem mais união das comunidades, ele vira um arco único. Ou seja, a República Cívica, ela muda por completa a maneira como estava acontecendo tudo em relação ao CRM. Ou seja, o cartão PPP, ele deixa de desistir também. O seu propósito, digamos assim, ou seja, ter uma explicação agora, depois que isso tudo aconteceu com o CRM, cara, é completamente de graça, entendeu? É apenas uma linha de diálogo para só ter uma ligação com uma resposta de algo que na real da real do real, cara, eu quanto fã, não faz muita diferença para mim. Não faz diferença para mim. Dá para a gente entender que é algo usado como extração e é um programa do CRM. E é isso. É isso, entendeu? Ele não vai ter uma função narrativa daqui para frente. Ou seja, a importância dele foi a importância que teve. As respostas que ficam em aberto, elas realmente vão ficar em aberto. A gente que fecha e preenche essas lacunas aqui. E o que aconteceu com o Hit, cara, e tudo mais, eu já falei que o Hit, para mim, ele nunca foi um personagem que eu tive uma ligação e tudo mais, entendeu? porque a importância dele naquele momento lá de The Walking Dead, cara, ela estava em desenvolvimento. Ela não estava uma grande questão que era um personagem que me importava. Não era. Ele estava tendo um desenvolvimento. Ou seja, também, cara, seu destino, ele foi levado pelo CRM. E é isso. E o Devil, então, tem uma galera que nem viu o episódio lá de Tales of Talk Dead e eu acho também que nem precisa ver. porque Tales of Talk Dead tem vários problemas tirando o personagem da Alpha que protagoniza o terceiro episódio de Tales. O resto, galera, então não faz uma grande diferença, entendeu? E aí vem essa grande questão sobre o Sr. Lance Horvind, como é alto todo o arco. Ele era ou não era um espião? Essa questão do CRM ter espiões espalhados pelo continente, por diversas comunidades, porque começa a conversa por Portland, né? de Portland vai subindo. A gente conheceu a Huck como essa espia colocada dentro de Campus Colony. Ou seja, a gente viu uma personagem realmente executar essa questão. E o Lance, os iniciativos todos dele estavam lá. Desde a questão do trem, desde a questão do... A nomenclatura é diferente do AIB, mas a questão dele pegar a cone e mandar. A questão do que ele fala para a Pamela lá, essa tadinha do formigueiro, sobre os acordos que ele tinha com o outro pessoal. E a Pamela muda completamente sua afeição, nem responde, porque ela entende que essas pessoas que o Lance tinha acordo realmente são problemáticas, digamos assim. É o CRM, cara. Sabe alguma coisa que poderia ter tido? A gente vê, por exemplo, a ligação lá com o posto de petróleo, de FIER, tem o trem. Cara, podia ter aparecido o Lance, assim, a brevemente. Porque não precisa ser mencionado, mas é só aquela aparição em vídeo, um framezinho ali, que para a gente é só a confirmação daquilo que a gente cogitava desde lá de trás de The Walking Dead. E eu achei maravilhoso isso, porque tudo era realmente uma grande indicação. Ele vai permanecer uma ponta aberta, porque agora é a mesma coisa, com o encerramento do arco desse lado de antagonismo do CRM, tudo não vai mais ter essa importância, tudo não vai ter mais essas possibilidades de respostas, de ligações, de conexões, porque o CRM muda completamente sua estrutura a partir do momento que a República Cívica toma o controle dele e não acontece o inverso, que era o que o Bill queria. O Bill queria tomar o poder da República Cívica. Então, são questões que ficam abertas, mas para mim foi assim, o Lance não é mencionado, o Lance não aparece lá, aparece o trem, ele não aparece em nenhum momento em tela, mas está ali, o indicativo está ali. Sim, existia ali essa troca toda acontecendo entre Commonwealth e CRM, através das questões dos recursos e tudo mais. E o que mais pode acontecer? Porque se a gente for pegar nessa estrutura toda de governo, quantas outras comunidades que tem agentes infiltrados ainda? Porque a gente vê a explosão desse alto escalão. a gente sabe que ficou uma parte lá colocada na República Cívica, que é a parte que a República Cívica toma conta e as outras comunidades, entendeu? Que a gente não viu ou não tem conhecimento. E é pelo mundo. E daí, pelo mundo, é óbvio que a gente joga as coisas lá para onde está nesse momento nosso querido Daryl Dixon caminhando lá e tem aqueles experimentos que por mais não tenham nada a ver com o controle de vírus, sim utilizar esse entendimento do vírus para outras coisas, outros fins, mas pode ter também essas conexões, porque o navio ele vem na América pegar ali. Então, por que ele vem na América pegar ali? Por que ele atravessa o oceano para levar? Então, tem essas questões também ali que é legal, cara. São possibilidades que a gente não tem essa resposta, ela fica em aberto, fica, mas a gente consegue teorizar e fazer essas conexões até de uma maneira bem legal, uma maneira que abre até possibilidades, cara, para histórias futuras que possam acontecer ou implicações dentro do que a gente está vendo em Daryl Dixon ou, que daí eu acho mais difícil, mas até em Dead City tem, o Henrique acredita muito que em Dead City pode ter essa conexão toda, ou a história por completo encerrar no tempo da timeline que estão acontecendo os eventos de Dead City. Eu acho mais difícil, porque Dead City ela está muito fechada dentro dela, pelo menos pelos primeiros seis episódios ali, mas, cara, sabe, sei lá, o que pode acontecer, galera, coloquem mais nos comentários, qual outra questão que ficou em aberto para vocês, a gente tem muito o que conversar ainda sobre The Ones Will Live e nunca, de jeito nenhum, cara, vamos parar de falar sobre o nosso universo que a gente tanto ama, chamado Universo The Walking Dead. T-04, viva o sonho aqui. E aí Vamos lá.